É um prazer inenarrável estar aqui em Alto Garças, com essas belíssimas candidatas que foram 12 meninas, iluminadas por Deus, que aqui estiveram, dando o show à parte, cada uma com sua coreografia, outras com seus desfiles, mas dando o melhor de si. Agradeço de coração ao professor Mouris, por ter me convidado para estar aqui juntamente com minha equipe, agradecer o prefeito, a vice de coração e parabenizar por este lindo evento que nós viemos para somar junto com Alto Garças e realizar esse evento que abrilhantou o ginásio Pituchão, lotou esse evento. Agradecer a minha equipe, a Ana e Cristina, o Júlio Emílio, o Gabriel, da dupla César e Gabriel, que veio cantar para vocês também, a rainha do rodeio de Altaquari, Caroline Castro, de 2022, e agradecer a todos e parabenizar não só as quatro vencedoras, mas as 12 participantes. E é isso que vale, né? Esse estar aqui hoje já é uma vitória para essas garotas. Com certeza, é o primeiro de muitos.